Fala galera, vamos começar aí a segunda-feira de manhã Começando um pouquinho depois do que eu gostaria, né? Como vocês podem ver ali, né? 7 e 18, já tá um céuzão azul Zerei a quilometragem do carro ali, né? Como vocês podem ver E bora lá, né gente? Bora começar a segunda-feira Eu queria ter começado aí um pouquinho mais cedo Mas, aquele negócio, né gente? Cheguei um pouquinho mais tarde hoje também Cheguei quase meia-noite E aí, fica um pouco mais complicado, né? Pra começar aí, né? Bem cedinho Mas, vamos lá, né? Bora pra cima Daí, como tava com dinâmica, tá? Eu acabei ligando também ali o pop, né? Já pela parte da manhã ali Não tava chamando no 99 Plus E aí, chamou uma corridinha aqui, né? Primeiro da 99 Vai ser uma corrida aí de... 31 reais, quase 32 reais Pagando aí 2,15, 1 quilômetro E 32 minutos de corrida Até a Uni Brasil ali no Tarumana Então, vambora, né? Não peguei sentido o centro Porque o trânsito agora, lá pro centro, tá bem pesado Então, vamos ali na Uni Brasil E vamos começar o nosso dia aí Você tá chegando novo no canal? Prazer, meu nome é Rodrigo Sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018 Sempre trazendo conteúdos aí pra tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento E melhorar o seu dia de trabalho Mostra a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba, né? Se você não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve no canal Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar E vamos lá, né? Vamos ver como vai ser essa segunda-feira aí da semana de pagamento, né? Tendência aí de ter uma demanda boa Apesar de que a gente sabe que 10 horas aí, né? 9 e meia, 10 horas O movimento dá aquela parada E aí volta mais na hora do almoço, né? Então, vamos lá e vamos ver o que a gente consegue fazer E mostrar pra vocês o nosso dia na prática 9 horas da manhã, tá, gente? Eu tô aqui no Alto da Glória E até o momento aí, né? Só fiz duas corridas, tá, gente? 262 reais, né? Lembrando que tem 207 que a gente iniciou o dia de promoção, né? Até esqueci de falar no início do vídeo ali É, só queria compartilhar com vocês um negócio, tá, gente? O primeiro passageiro ali, a corrida, tava no dinheiro E quando chegou no final da corrida ali O passageiro falou, ó, eu já paguei pelo 99P Eu falei, ó, mas pra mim tá aparecendo valor aqui, né? E eu não tenho como finalizar sem cobrar, né? Senão eu não recebo Aí o passageiro acabou me fazendo pics E quando eu finalizei a corrida, pra minha surpresa A 99, ele colocou os ganhos como... Quer ver, vou até mostrar pra vocês aqui, ó O ganho da corrida Tá como pagamento online, ó lá, ó Ali, ó Pagamento online 99POP, pagamento online Então, o cliente acabou pagando duas vezes Eu entrei em contato ali com a... Tem uma opção de corrida aqui Muito tempo, 18 minutos por... 10 reais Essa ali até dava pra tentar fazer Mas vamos lá E aí eu entrei em contato com a 99 ali, né, gente? Foi informando o ocorrido Pra também reembolsar o passageiro, né? Eu não acho correto, né? É o passageiro pagar duas vezes ali Eu receber duas vezes pelo valor de uma corrida Então, entrei em contato com eles E eles me passaram ali um telefone, né? É um telefone mascarado, né? De mascarado que eles falam ali É um telefone que você liga através de uma central, né? Você liga pra aquele telefone E a central redireciona a chamada Para o usuário Para que você não tenha contato ali com o número do usuário Então, como eu deixei esse usuário numa faculdade Após o almoço eu vou tentar entrar em contato com ele Pra fazer esse reembolso novamente Na minha opinião a 99 poderia fazer esse reembolso Já ali apenas descontado dos ganhos onde ela jogou pra mim Mas eles pedem pra que a gente faça o reembolso com o passageiro, né? Então, eu mais tarde vou tentar entrar em contato com o passageiro E fazer esse reembolso Uma coisa que fica, uma dica pra vocês A gente faça o certo Sempre faça o certo O que é seu, é seu O que não é seu, não é seu, né? Então, esse dinheiro a mais que entrou ali Não é correto eu ficar Essa é a minha opinião, tá, gente? Então, eu vou fazer esse Tá, fazendo esse reembolso pro passageiro Porque eu acredito que você fazendo as coisas certas Não sou santo, tá, gente? Todo mundo conhece, comete erros Mas tentar andar o mais certo possível aí Cada vez a gente recebe mais bênçãos, né? De Deus Então, mais tarde eu vou estar tentando fazer esse reembolso Só vou mostrar pra vocês aqui Só como que você faz, tá, gente? Pra você entrar em contato com a 99 Você vem aqui na central de ajuda Eu fiz assim, tá, gente? Pode ter outras formas, né? Ajuda com uma viagem Ajuda com uma viagem Eu coloquei aqui Eu não recebi o valor correto da corrida Aí você coloca Precisa de ajuda Confirmar Primeiro você volta aqui, tá, gente? Preciso de ajuda Tem ali a corrida, né? Você pode trocar aqui a corrida, né? Colocar em qual corrida foi Eu vou deixar nessa aqui mesmo Só pra dar um exemplo Confirmar E eu coloquei aqui no chat ao vivo, tá? Chat ao vivo E mandei mensagem lá E elas me retornaram ali as mensagens, né? Agradecendo pela Por ter informado O ocorrido E passando ali um telefone Pra que eu entrasse em contato com o passageiro Outra coisa, tá, gente? Importante Às vezes Se você não faz Um procedimento desse Pode ocasionar Que o passageiro faça a reclamação De que pagou duas vezes E você possa também chegar até A perder a sua conta Por conta disso, tá, gente? Então Tenham cuidado É... E acima de tudo, né? Caráter não tem preço, tá, gente? Mantenha o seu caráter Mantenha-se firme Independente da situação Que você esteja passando Esse dinheiro não vai te trazer benefícios Ele vai acabar te ocasionando Mais problemas ainda Beleza? Vamos aguardar Chamar alguma coisinha aqui, né? Hoje o dia não começou Do melhor momento, né? Eu não consegui ali Iniciar o dia No horário que eu queria Que era umas seis e pouquinho No máximo, né? Eu queria até começar mais cedo Mas ontem cheguei tarde Mas tudo bem, né? Vamos lá Vamos ver o que o dia nos proporciona Agora tá naquele horário que Já cai bastante a demanda Tanto que a dinâmica Já nem tem mais, né, gente? Olha Algum lugar é bem espaçado Uma dinâmica perdida ali Mas Vamos aguardar aí Vamos ver o que vai acontecer No resto do nosso dia 11h29 Queria mostrar pra vocês aí, né? Esse dia atrás Eu tava falando dos benefícios Da 99, né? Que agora tem o 99 Abastece Do Rota, né? E aqui, tá, gente? É a tela aqui, ó Do QR Code Que você apresenta Pra você retirar O kit alimento, né? Que é o kit alimento Da 99, né? Que ela Vem dando, né? É um kit da parceria Da 99 Com CVS Então É esse kit de alimento aqui O que vem, tá, gente? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó Vem 1kg de açúcar 5 5kg de arroz 500g de café 300g de tempero completo 25g de pó de gelatina 140g de extrato de tomate 500g de farinha de mandioca 1kg de farinha de trigo 500g de... Não, é 1kg de feijão 500g de fubá 500g de macarrão com ovos e espaguete 1 litro 900ml de óleo de soja 1kg de sal E uma seleta de legumes 170g Mas é, gente Então Aquele QR Code ali, ó Pra você retirar Você vai vir aqui, ó Deixa eu fazer o passo a passo Com vocês, ó Você vem aqui Quem tá na fase 4, né? Esse aqui é só um kit liberado Só pra fase 4 Do... Do Rota 99 Você clica aqui no kit alimento Aí você vem Aqui no Verdo Tales Travando um pouquinho Por causa da internet E aí você passa Aqui pra baixo E aqui embaixo Tem um link, tá, gente? Aqui nesse link Você coloca o CPF E a senha Que são os 4 primeiros dígitos Do seu CPF E ele vai abrir Aquela tela com QR Code Com o endereço Da onde você vai fazer A retirada, tá, gente? Aqui em Curitiba O posto de entrega É aqui em Santa Felicidade Tá, meus amigos, ó Aqui em Santa Felicidade Bem pertinho Da Manoel Ribas Aqui, né? Na rua Jerônimo Muraro 69 Você virou A Manoel Ribas Ali, né? É bem aqui na esquina Já, tá, gente? Eu saí daqui da esquina Eu tô na outra esquina Aqui, né? Bem perto aqui Na da... Na continuação Da Via Vêneto Também, tá, gente? Ela é ali na esquina Da Manoel Ribas Aqui atrás Beleza? Então pra quem for retirar E tiver no nível 4 Já sabe o endereço Onde que é, né? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, né? Eu já retirei Coloquei no porta-malas Ali, né? Parei aqui numa sombra Porque tá um sol, tá, gente? Que Deus, meu Deus Ó, é uma cesta Que ela vem aqui, tá, gente? Numa caixinha assim, ó Essa cestinha de alimentos Muita gente pode falar que Como muita gente comenta, né? O que a gente... O motorista quer aumento de tarifa Não benefícios assim Mas é uma atitude interessante Da 99 Ó, gente A Manoel Ribas é ali em cima, né? E ali onde tava sendo Aquele carro ali É o... Onde é feita a distribuição Dessa cesta de alimentos Como eu tava falando, né, gente? Muita gente fala aí Que o que interessa O motorista é ganho Mas... Isso ali já pode Te economizar também, né? Alguma coisa ou outra Que você vai comprar no mercado E também se reverte Em ganhos, tá? Beleza? Então... Agora vamos aguardar Que chamar alguma corrida E continuar os trabalhos, né? Eu aquela hora Peguei uma corrida Que eu tava esperando lá Lá pra São José dos Pinhais R$ 46,00 Peguei de lá Voltando pra Santa Felicidade Por enquanto Até o momento aí R$ 343,73 Lembrando que tem R$ 207,00 de promoção Então até o momento aí, né? Se não tivesse a promoção Teríamos feito aí R$ 136,00 Uma segunda não Muito interessante Nas questões de valores Mas eu saí 7 horas Já perdi um tanto Do horário ali Da dinâmica Fiquei preso no trânsito Ali na primeira corrida Então tá tudo tranquilo Vamos trabalhar mais um pouco Na par da tarde aí Vamos aguardar chamar, né? Alguma coisa Tô esperando terminar De esquentar minha mamita Aqui também Almoçar E daí Continuar os trabalhos Das 11h30 Agora pra frente, tá gente? Até uma hora da tarde Tem 5% de taxa Da R$ 99,00 E também Depois ali da Das 4h da tarde Às 7h da noite Se não tem nada Também tem 5% de taxa Da R$ 99,00 Tá ativo Tá ligado aqui, né? Só não tá chamando Mas vamos aguardar chamar Agora aí são 2h37 da tarde Já naquele horário Que já não tem Uma demanda tão alta Apesar que o almoço Também não teve Tanta demanda Assim, que a gente Cidade aí, ó Com as dinâmicas Bem espalhadas Longe Uma da outra Então Demanda já deu uma Caída Por enquanto 441,50 Lembrando que tem 207 promoção, né? Então Até o momento aí 234 reais 2h38 da tarde Não é um faturamento Excelente Mas Tá aí, tá gente? Hoje trabalhando também Bem relax Assim Procurando fazer mais Corridos no Plus, né? E às vezes algum Negocia que aparece ali Que chama Com uma corrida interessante Mas fazendo mais no Plus Quente pra caramba Que tá, tá gente? Tá um calor Aqui em Curitiba E daí também Tendo que andar Com o ar-condicionado Ligado, né? Então Dando preferência Pra fazer as corridas Do Plus Mas vamos ver aí O que a gente consegue Fazer aí mais um pouco, né? Na verdade A vontade de ir pra casa É enorme, tá gente? Eu nem tô tão longe De casa, hein? Eu tô aqui na Água Verde Eu moro aqui assim, ó Então tô bem pertinho De casa Mas vamos tentar Aguentar mais um pouco Aí vamos ver se chama Alguma coisa interessante Pra gente fazer Agora aí são Três e vinte e três E eu já estou Em casa, tá gente? Tô em casa Tava perto de casa Aqui, né? Acabei vindo pra casa Hoje rodei Cento e trinta e sete Quilômetros E o resultado foi Esse aqui, tá gente? Fechamos em Quatrocentos e quarenta e um E cinquenta Hoje eu nem vou fazer A divisão ali do KM Quanto foi o gasto Combustível, tá gente? Porque Hoje eu não rodei Na verdade Tinha 207 de promoção Então O KM vai dar Uma diferença muito grande E não mostra a realidade Do que realmente foi O KM de hoje Então por isso Hoje eu não vou fazer Esse ali, né? Tava ali, tá gente? Tava Acabei vindo pra perto de casa Tava bem devagar Pra chamar Não tava com muita demanda Agora são três e meia Acho que daqui uma hora Uma hora e pouco Começo a melhorar ali A parte da tarde Mas vou dar uma descansada Hoje e amanhã A gente volta aí Com tudo pra trabalhar Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal Ative as notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo Que eu vou postar Fiquem com Deus Boas corridas E até o próximo vídeo